Por falar em Hendrick, Palmeiras 1, Bragantino também 1, a torcida do Palmeiras nas redes sociais está reclamando de um lance, ainda na segunda etapa, ali com 22, 23 do segundo tempo, uma disputa do Hendrick com o Clayton, goleiro do Bragantino. E eu vou querer saber a opinião do Flávio Prado, do José Manuel de Barros, do Fábio Piperno sobre esse lance. Nós temos aqui, para você que nos acompanha por imagens, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, depois você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan pode conferir esse lance. Está aí a disputa de bola do Hendrick com o Clayton. Tem também uma foto que mostra o Clayton abraçando o Hendrick. Essa foto também circula bastante pelas redes sociais. E assim, a gente está acompanhando agora pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu vi pênalti. Eu vi pênalti nesse lance. Acho que o Clayton abraçou o Hendrick. Ele viu que ia perder a disputa de bola e abraçou o jogador do Palmeiras. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Foi só no jogador. Não há nenhuma dúvida sobre isso. A única coisa é que, pela gesticulação do árbitro, parece que ele marca um toque do Hendrick. Porque foi falso que ele agarra o Hendrick. Eu tenho dúvida se o braço era do Hendrick ou do goleiro. Então, que ele agarra o Hendrick, não há nenhuma dúvida. Ele só vai no Hendrick. Ele não nem disputa a bola. Ele derruba o Hendrick. Agora, o árbitro parece que alega que o Hendrick dá um tapa na bola. Aí, ok. Aí parou a jogada antes. Mas que ele só vai no Hendrick, não tem a menor. Ele não está nem na briga da bola. Não está nem brigando. Ele agarra o Hendrick em dois momentos. Entre esses dois momentos, a bola resvala no braço do Hendrick. Aí acabou. Aí, ó. Quer ver? E condição legal. Aí, ó. O árbitro já... O árbitro não. O Cleiton já... E aí não tem jeito. Porque aí é a posição do atacante, né? Nessa posição, bateu, acabou. Aí não tem jeito. Agora, tem uma coisa. Olha o posicionamento do árbitro. Ele está longe. Bela bola do Everton de novo. Bela bola. E o lance é mais para o Bandeirinha. O Bandeirinha é quem está com a visão aberta do lance. Eu fiquei olhando isso, mas aí some o Bandeirinha. Eu não reparei se ele levantou a mão ou não. Então, enquanto a bola está chegando, naquele plano mais aberto... Aí, ó. Olha, a gente olha lá. Está vendo? E o Bandeirinha está lá. Ele vai desaparecer da imagem. Sim. Ele vai desaparecer. Não dá para saber se ele... Se é na hora, né? Do choque. Bom, não há dúvida que o Hendrick foi seguro pelo jogo. Nem os dúvidas eram. Ele segurou. Ele fez o pênalti e tal. A única dúvida é se realmente a bola tocou no braço do Hendrick. Porque nessa posição, batendo com intenção ou sem intenção, o jogo está... A bola está invalidada. E tem razão, Piper, na bola do Bandeirinha. Mas a gente não vê o Bandeirinha, né? Mas, ó. O árbitro vem com a convicção absoluta. Não parece que ele está falando que não foi pênalti. Ele dá a impressão que o lance está parado. Não teria um motivo para falta. Eu não vi o Hendrick fazer falta no jogador do Bragantino. É, braço. Braço. Você acha... Não, não. Eu estou dizendo o que ele sinaliza. A bola bateu no braço do Hendrick. Basicamente... Isso, indiscutível. Essa disputa de bola. Indiscutível. Quem ele agarrou, agarrou. Agora eu estou acompanhando de novo o lance só para entender se, de fato, teve algum toque no braço do Hendrick. A única coisa que pode justificar. O que bateu num braço, bateu. A minha dúvida sempre foi... Se é do goleiro ou se é do Hendrick. É, ali, bateu num braço, mas eu não consigo discernir, pelas imagens que eu vi, braço de quem? Se é do Hendrick, ele está no lado. Para a arbitragem, braço do Hendrick. Aí está correto. É, e de repente o pessoal do VAR tem uma imagem que esclarece mais ali que o toque foi no braço. Até o Bandeira levantou mesmo, porque a gente falou que sumiu da imagem, né? Para você, José Manuel de Barros, pênalti para o Palmeiras não marcado, falha da arbitragem ou não, Zé? Segue o jogo. É, então, convicção zero de que realmente o abraço ali, né, do goleiro teve o impacto suficiente para que fosse marcado o pênalti. Mas, realmente, ele coloca os dois braços no entorno ali do Hendrick, então dá para marcar o pênalti, sim. Né, mas a questão é, né, houve um toque ali, não sei se no braço do Hendrick ou do goleiro, né? Isso aí eu não tive, nessa imagem eu não consigo chegar a essa conclusão. Se foi do Hendrick, toque de mão e pronto, mas se não houvesse o toque de mão ali do Hendrick alegado pela arbitragem, aí dá para marcar o pênalti, sim. E foi uma arbitragem muito confusa no Allianz Parque. O Abel Ferreira, hoje indignado mais uma vez, até o lado do Bragantino, ao fim da primeira etapa, foi lá conversar, né, a comissão técnica do Bragantino com o quarteto de arbitragem. Teve um lance no primeiro tempo que eu queria destacar, que tem uma enfiada de bola, eu acho que foi para o Dudu, ou foi para o Rony, foi para o Rony, eu acho, que o Rony é lançado e a arbitragem marca o impedimento. Era um ataque promissor do Palmeiras, ele marcou o impedimento. Depois, no replay, assim, a gente pôde acompanhar que o Rony, assim, se estava impedido naquele lance, era coisa muito milimétrica, ajustada, né, e o Abel Ferreira reclamou e acho que o Abel Ferreira tinha até razão, naquela jogada envolvendo o Rony, logo no comecinho, no primeiro tempo, quando o Rony foi lançado pelo setor esquerdo. Tá aí, Piperno, muitas reclamações também sobre a arbitragem, depois desse empate do Palmeiras em casa, no Allianz Parque, um a um com o Bragantino, Piperno. Olha, acontecem alguns erros, mas no caso desse lance, pelo que a gente deduz é que o árbitro realmente marcou o toque do Hendrick. Para mim, eu insisto que houve um abraço anterior a esse toque. Agora, eu duvido que o árbitro tenha visto esse toque, porque o árbitro está muito longe e o braço do Hendrick, ele certamente não foi visto pelo árbitro, porque o corpo do Hendrick encobre a visão dele. Só se o Bandeira avisou, né? Só se o Bandeira avisou, ou se o pessoal do VAR... É, aí já... Mas eu acho que o VAR não deu tempo, porque ele chega já anulando a jogada. Ou foi o Bandeira ou ele viu. O VAR não dá tempo, ele já chega anulando. Ele já para a jogada, não faz nenhum sinal de pena. Não tem como ver isso aí, olha só. Ele está longe, né? É, o Bandeira tem. Talvez o Bandeira. Eu não sei se ele está tão longe, não, porque nesse momento, né, que a bola subiu, o árbitro já está ali na entrada da área. Mas está vendo, ele não faz nem menção, ele já vem anulando o lance. Ele já vem anulando. Ele não dá nem menção de nada, ele já anula. Ele já chega, ele diminui a velocidade, ele já vem com o lance parado. Eu acho que o Bandeira foi que avisou. E detalhe, daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Abel Ferreira, as explicações do técnico do Palmeiras logo após esse empate. Mas o torcedor do Palmeiras também reclama porque logo na sequência desse lance saiu o gol do Bragantino. Foi logo na sequência. O árbitro não marca a pênalti a favor do Palmeiras e na sequência aquele golaço que a gente viu para o Bragantino. Já já vou querer saber mais do Piperno, do Flávio Prado, do José Manuel de Barros. Antes, um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Está aí a reclamação dos palmeirenses nas redes sociais. José Manuel de Barros que reclamam, né? Logo após esse pênalti não ser marcado, o Palmeiras leva o gol de empate no Allianz Parque. É, mas é diferente de aqueles erros grotescos, escandalosos. A arbitragem do Zanovelli, por exemplo, em Fortaleza e São Paulo foi um escândalo. Hoje o pessoal da Bahia está... Outra porcaria. Foi outra arbitragem muito ruim. No jogo do Palmeiras, esse lance, por exemplo, é um lance difícil. A gente está vendo aqui, eu não tenho certeza disso, eu pelo menos não tenho certeza daquilo. É um lance duvidoso, mas não é se houve, por exemplo, hipoteticamente houve erro. Não é um lance escandaloso, na minha avaliação, pelo menos. E a gente tem que trabalhar com a possibilidade de realmente ter havido o toque que o árbitro tenha acertado, porque o Bandeira estava de frente, enfim, essa coisa toda. Eu acho que não foi uma arbitragem escandalosa, erros grotescos. Isso eu acho que não houve na partida de hoje, não.